Música Porque quem canta seja o mais espanta Vamos lá! Mais palmas! Eu quero vir! Ninguém parado! Quem canta seja o mais espanta! Música Eu digo rei, 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 rei Ver a cidade balançar Só mais que certo ninguém pode duvidar De toda a sabedoria de um ditado popular Quem sabe, sabe, conhece bem Quem pode, pode, se sacode nesse trem Eu digo rei, rei, oh Eu quero ouvir! Eu digo rei, rei, oh Salve, salvido, salvido Eu digo rei, rei, oh Eu digo rei, rei, oh Que tá? Salve, 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 salve Nas palmas! Quem cantar no chiveiro, todo novo a esforçar Casamento de viúva, só o estilo a separar Nada se cria, um negócio é confiar Faz um plano de alegria, vem comigo se acabar É lé, é lé, é lé, é lé, é lé, é lé Vai nessa dança, tem sapato em cada pé O mandorinha só não faz verão Vou pra galera pra cantar o meu final Eu digo rei, rei, oh Eu digo rei, rei, oh Que tal o que? Tá um grito? Tá um grito? Tá um grito? Eu digo rei, rei, oh Eu digo rei, rei, oh Tá um grito? Tá um grito? Vamos lá gente! É pra cantar! Uh! Vamos com a mão assim! Água mole, pedra dura, vai batendo até curar Quem espera sempre alcança, joelho tem que rezar Em casa de ferreiro, espetua de pau Viver o melhor remédio pra curar o pocho astral É lé com lé, é cré com cré Cai nessa dança, tem sapato em cada pé O mandorinha só não faz verão Vou pra galera pra cantar o meu final Eu digo rei, rei, oh Bonito! Eu digo rei, rei, oh Tá um grito? Tá um grito? Tá bonito? Eu digo rei, rei, oh Eu digo rei, rei, oh Tá um grito? Tá bonito? Chucha lelê, chucha lelê, opa Eu quero ver essa cidade balançando Chucha lelê, chucha lelê, opa Eu quero ver essa cidade balançando Chucha lelê, chucha lelê, opa Eu quero ver essa cidade balançando Chucha lelê, chucha lelê, opa Eu quero ver essa cidade balançando Chucha lelê, chucha lelê, chucha lelê Com mão pra cima! Eu quero ver essa cidade balançando Chucha lelê, chucha lelê, opa Eu quero ver essa cidade balançando Lindo! Obrigada, obrigada, gente.